O estado do Piauí registrou a maior produção de mel da história em 2021. Com a alta produção, o município de São Raimundo Nonato foi o nono maior produtor do país e o único município piauiense a integrar a lista dos 10 maiores produtores. Vamos conferir na reportagem de Raimundo Lima. O mel, mais uma vez, faz a diferença na balança comercial do Piauí. Segundo dados do levantamento sobre a pecuária nos municípios referente a 2021, o Piauí produziu 6,8 mil toneladas de mel naquele ano. O número representa um crescimento superior a 21% em relação ao ano de 2020. A produção do Piauí, mais uma vez, ela bateu no recorde. Agora são 6,8 mil toneladas em 2021. E um dos grandes motivos dessa produção é a questão da regularidade das chuvas, por exemplo, que permite a florada para que as abelhas possam até aproveitar e produzir esse mel. Inclusive, a região sul do Piauí, a região do semiárido, ela tem uma produtividade boa. Inclusive, porque mesmo no período, vamos dizer assim, mais seco do ano, existe a florada também naquela região que permanece ou faz com que as abelhas possam ter uma produtividade também nessa época mais seca do ano, né? Ou seja, tanto no período que mais chove, como também no período de seca venciada pela florada. O destaque foi o município de São Raimundo Nonado, que produziu 585 toneladas e superou a produção de picos. O município sempre foi o maior produtor de mel do estado. Essa atividade, ela traz uma boa renda para o pessoal que lida com essa produção de mel e também, é claro, se tiver um pouco mais de valor agregado, através de um pequeno beneficiamento, permanece ainda com uma maior rentabilidade para essas famílias, né? Esse maior beneficiamento do produto. O mel de abelhas apes é produzido em 136 municípios piauienses, principalmente no sul do estado. A pesquisa sobre a produção de mel no estado do Piauí começou a ser feita pelo IBGE no ano de 1974. Se compararmos os dois resultados, o crescimento foi de mais de 3 mil por cento. O destino da maioria do mel piauiense é a exportação. Boa parte do mel piauiense é exportado, né? Inclusive, às vezes, para outros estados, como o estado do Paraná, onde ele vai ter, inclusive, um beneficiamento maior para daí ser exportado.